Quem já veio para a Praia Grande já viu esse morro aqui, mesmo que de longe, né? Esse aqui é o Morro do Xixová. Mas quem tem vontade de chegar lá do outro lado, lá, encostado nele, não pode. Por quê? Porque é a área militar do exército aqui do Itaipu, que fica localizado no Canto do Forte, na Praia Grande. Pode ver que até o cachorro, ó, muito provavelmente estava com vontade de ir para lá e não pode, porque tem um guarda ali, né? Um soldado ali e ele não deixa. Pode até tentar, ó, a gente pode até tentar passar para lá, mas ele já vai ficar de olho. Repare, não pode entrar. Essa cerca está aqui, mas não pode, porque se tentar entrar, ele apita. Ele chama atenção e tudo mais. Quem já está naquele lado de lá, são pessoas que pertencem aí aos familiares, né? Muito provavelmente trabalha aí, enfim, tá? Mas aqui não pode passar. É uma região que eu não vou nem ficar forçando, porque eu sei que não pode. E, de repente, o cara chega e, olha aí, tentou passar e não conseguiu, né? Eu sei. Mas você pode, cara. Você é da natureza, né? Então, como eu sei que não pode passar, se eu tentar passar, eu vou estar forçando uma situação. Eu não gosto de fazer isso, mas não pode. Aqui é a cerca, ó. E daqui para lá é uma linha imaginária, tá? Mas passou para o território deles, você é... Vamos dizer assim, convidado a se retirar, entendeu? Porque eles têm educação, eles não vão gritar com ninguém. Olha lá. Acesso restrito. Afaste-se. Tá vendo? Tenta a sorte. Entra lá. Mas é um local muito legal, tá? Para quem quiser adentrar aí, tem que marcar uma visitação lá na portaria lá, né? Eu acho que é por lá que você marca a visitação. E tem locais específicos que você vai acessar. Não são todos. É um morro que você vê, ó. Sempre vim aqui na Praia Grande, inclusive moro aqui. Sempre vi aquela pontezinha, nunca acessei. Tem uma casinha que fica ali no meio também, ó. Sempre vi de longe, nunca acessei. Não sei nem o que que é lá. Mas eu vou marcar uma visita aqui dentro, para a gente poder entrar de uma forma legal. E eu vou mostrar para você cada pedaço aí de dentro. Porque muita gente já veio para cá e ninguém sonha o que tem no meio desse morro aqui. E agora sim, vamos até a portaria ver como é que é lá, tá? Vamos lá? Vamos lá comigo? Topa? Então bora. Acabamos de passar aqui um pedregulho, né? Pedregulho aqui, ó. Quase que eu dei de cara no chão. Parei até de gravar nesse momento. Eis aqui uma das... Dos monumentos aqui. Pertencente também ao forte aqui do Itaipu. Muito legal. Quem tiver a oportunidade, venha para a Praia Grande e chega junto nesse canto do forte aqui. Tem mais dois ali, ó. Imaginou tentar pular aqui? Meu Deus do céu, cara. Aí já não vou ser convidado a se retirar. Eu vou ser preso, né? Sempre digo que não vale a pena desafiar. Nem por brincadeira, sabe? Então seguimos, né? Seguimos ao rolê. Até a porta, o portão principal aí do forte. Bora lá. Eis aqui a rua que a gente pega para chegar na portaria, né? Polícia Militar passando de moto. Um local bem... Por mais que às vezes as pessoas falam... Ah, a Praia Grande não tem segurança. Está tendo, viu? Já foi um local muito perigoso, mas... Ultimamente está tendo bastante segurança. Chegamos aqui. E... Já vai saindo o caminhãozinho ali, hein? Olha lá. Tem soldado ali, ó. Meu falo. Tenta a sorte. Pular ali. Bem show de bola, hein? Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. E ali fica as casinhas do pessoal, ali, ó. Ali, né? Olha só, uma antiga arma aqui, né? Que... Com certeza, certamente não funciona mais. Se vier um bom mecânico de máquina aqui, eu duvido que não põe isso para... Mas ainda bem que o nosso país não é um país que vive em batalhas. Graças a Deus. A gente tem que agradecer muito a Deus, né? Que mesmo com todos os problemas que a gente vive, que já vivemos no passado, não chegamos a esse ponto, assim, né? De ter que utilizar dessas armas no cotidiano. Não é. O Brasil não é o país conhecido como o país de... De... Confrontos. Tá? Para não falar outra coisa. Fortaleza do Itaipu. Que show de bola, né? Muita gente que já veio para cá e poucos chegaram até aqui. Viu? Mas quem vier, tenta chegar. Tenta chegar aqui. Muita gente acessa os bairros mais afastados, né? Solemar, Vila Mirim, Oceã. Então vê esse morro aqui de longe, né? Ele chega a ficar até pequenininho, porque a extensão de praias... A extensão de costas que tem aqui, a Praia Grande, é muito grande. Parece perto, mas não é. Dos bairros mais afastados. Isso aqui é a última... Vamos colocar aqui como a primeira... Primeiro bairro aqui da Praia Grande, né? Fortaleza do Itaipu. Não vou ousar entrar ali, nem de brincadeira. Não estou a fim de arrumar problemas com o exército, né? Mas só para lembrar, vou tentar entrar de uma forma honesta e combinada, certo? Vou tentar marcar um dia. Vou filmar e vou colocar aqui no canal para você apreciar. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho, certo? E por ora, agradeço demais a sua presença aqui no vídeo. Forte abraço. Até a próxima e fui! Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.